Às vezes as pessoas plantam laranja e querem colher morango, e acham que Deus é obrigado a dar os morangos para ela. É só uma criada de vergonha na cara, e a gente vai ver que nós estamos pedindo o que não nos cabe pedir. Ah, padre, mas e aquela história de que Deus faz o impossível? Sim, Ele continua tendo o direito de fazer o impossível, mas não se esqueça que Ele continua tendo o direito de exigir que a gente plante do jeito certo. Eu tenho o direito de esperar pelo impossível, tenho, mas eu só espero pelo impossível depois de ter feito tudo o que foi possível. Aí maduro assim, pensar assim, Deus não me livra da batalha, Ele apenas batalha comigo e fortalece. Então eu não posso desistir, eu não posso desistir e eu preciso fortalecer o meu desejo, Eu preciso fortalecer a minha vontade diariamente, para que eu dê conta de tudo aquilo que faz parte das minhas demandas.